A gente começa o mês de maio, infelizmente, trazendo essa notícia tão triste para nós comunicadores, para quem trabalhou perto dele, deste homem que foi um ícone aqui em Três Lagoas. Não tem como não citar o legado que ele deixou para nós comunicadores. O Cardoso Filho deixou a família e muitos amigos no início da noite de sábado. Ele foi com uma audiência incrível, todos os domingos de manhã, na verdade, todas as madrugadas, quem acorda cedo para ouvir o Cardoso Filho. Profissionais da comunicação se despediram deste amigo com seus testemunhos. Vamos acompanhar na reportagem da Ana Cristina Santos. Ao longo desses 59 anos como locutor, Cardoso Filho fez escola. Vários profissionais se espelharam no Cardozinho como era carinhosamente conhecido. Cardoso comandou alguns programas de rádio em Três Lagoas que fizeram história e até hoje estão vivos na memória dos Três Lagoenses, como Cantando para Mato Grosso do Sul, que era transmitida ao vivo pela Rádio Difusora, direto da Praça da Bandeira ou de algum outro bairro da cidade. O radialista Nenê Veloso, que trabalha na Rádio Difusora, lembra bem. É o Cantando para Mato Grosso do Sul, um programa que perdurou por mais de décadas. Naquela época era Praça Senador Rames, aliás, era Praça da Bandeira, hoje Rames Tebit. Então, naquela época tinha fonte luminosa, o pessoal ia todo mundo para lá, para paquerar. E como o fluxo era grande, a Rádio Difusora teve a ideia de criar esse programa. E o Cardoso era o âncora do programa e por décadas ele ficou à frente desse programa que, no meu entendimento, faz falta hoje, porque a gente quase não tem muitas opções. Mas o Cardoso foi o primeiro a apresentar esse programa. Nenê Veloso também teve a oportunidade de trabalhar com o Cardoso Filho. No final dos anos 80, quando eu fui para o rádio, eu fui, na realidade, em 87. Aí, quando o Cardoso precisou sair de férias, ele me indicou para substituí-lo. Eu ainda fiquei meio assim relutando no começo, porque era muita responsabilidade, porque ele tem uma história nessa cidade. Mas, enfim, aceitei e muito me agradou depois, quando aqui no Grupo RCN de Comunicação, ele também acabou sugerindo que eu o substituísse. Então, é uma tarefa difícil. O Cardoso sempre será, para todos nós, do rádio, como o nosso maior ídolo e incentivador, porque ele incentivava todo mundo. Então, assim, eu me sinto lisonjeado por ter sido indicado para o sertanejo por ele. E, por uma ironia do destino, eu acabei substituindo-o. E hoje, a gente tinha concorrência, mas uma concorrência legal. A gente sempre conversava sobre isso. E ele sempre nos dando dica. E, a mim, Ana, o Cardoso será sempre aquele a ser seguido. Nenê Veloso, inclusive, jogou bola com o Cardosinho quando ainda era garoto. Verdade. Eu tenho, na realidade, 13 anos menos que o Cardoso. Não vamos entrar muito no médio, mas eu tenho 13 anos menos. E o Cardoso foi o primeiro a introduzir nos veículos. Ele tinha um corcel 1. E ele colocou duas cornetas nesse corcel. E, por esse corcel, ele chamava a gente. Ó, tá na hora da bola. Eu já estou aqui no campo, né? Sempre muito ativo. E eu tive o privilégio de jogar com ele nesta época de criança. E depois, na época de adulto, né? Quando foi instalado o Bombeiros aqui em Tras Lagos, era cedido a quadra pra gente. E eu joguei muito futebol com ele lá também. E durante anos, eu convivi com o Cardoso Filho aqui nos estúdios da Cultura FM. O Cardoso deixava o programa e eu entrava para começar o RCN Notícias. Todos os dias, a gente se comunicava logo pela manhã. E o Cardoso, claro, com aquela alegria de sempre. Eu cresci ouvindo o Cardoso Filho, ainda quando criança, tinha o hábito de ouvir rádio desde pequena. E quando me formei, tive a oportunidade de trabalhar com o Cardoso Filho aqui na Cultura FM. Eu aprendi muito com o Cardoso Filho, inclusive, a como tratar bem os ouvintes, como respeitar os ouvintes, como ter audiência da nossa população. Esse, sem sombra de dúvidas, foi um grande legado do Cardoso Filho. Beto Silva, locutor da Band FM, também teve o prazer e a oportunidade de trabalhar ao lado de Cardoso Filho. O Cardoso era uma pessoa incrível, né? Eu comentei até hoje pela manhã que era incrível poder chegar aqui às 6 da manhã, trocar o horário com ele no jornal. Quando a gente trabalhava junto, ainda dividindo o microfone do RCN Notícias, a gente chegava à alegria dele, às músicas altas, às histórias. Ele sempre foi uma pessoa que trouxe sempre essa paz, essa energia positiva para todos nós. Ele representa o rádio Três Lagoenses, de forma geral, e para a gente também uma inspiração. É motivo de orgulho ter compartilhado com ele quase oito anos de histórias que a gente conviveu, que a gente partilhou e que a gente pôde vivenciar. Vai fazer muita falta. E dá pra tirar um pouquinho de proveito, enfim, de ensinamento com o que ele passava, né, Beto? Tudo que ele fazia, tudo que ele falava. Domingão na Fronteira, por exemplo, é um feito maravilhoso que a gente tem hoje o Boni apresentando, mas o Cardoso era diferente. O coordenador artístico do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, destaca que Cardoso Filho sabia muito bem como ter audiência e como ser um locutor popular. Muito antes dessa palavra existir, o Cardoso já tinha, já era rei disso, né, do engajamento, ou seja, o telefone tocava demais. Até uma curiosidade, algumas vezes a gente trabalhando aqui de madrugada, né, mudança dos estúdios aqui, mudança da sede, e do nada, duas e pouco da manhã, quase três da manhã, o telefone começou a tocar, achei estranho, e o telefone começou a tocar uma vez atrás da outra. Foi lá no relógio, eram cinco para as três da manhã, e na sequência o Cardosinho chegando. Ou seja, o ouvinte esperava, sabia o horário que o Cardoso entrava no ar, de segunda a sexta, e já passava a mão no telefone e ligava. O pessoal que acorda cedo, que pula cedo, né, ligava para o Cardosinho. Então, um sucesso de audiência, um sucesso de engajamento, e como colega de trabalho, então, sem palavras. Obrigado.